E que estivemos a discutir e se calhar não, ok? Porquê? Porque a tua mala é horrenda e nós não queremos andar contigo. O que é que tem a minha mala? Por favor, Samantha, a tua mala parece ser lá que andou na Segunda Guerra. Se tu não tivesse uma Louis Vuitton, hoje não vais connosco, nós não queremos. Oh, não! Preciso de uma Louis Vuitton para entrar convosco. É isso mesmo, já estamos para te dizer há algum tempo, mas agora olha, ficas assim. Ok, dê-me só um bocadinho que eu vou a casa no estante. Pff, vai lá, Samantha. Entretanto, na casa da Samantha. Mamã, mamã, sou eu a Samantha. Cheguei agora à casa. Olá, Samantha, como é que tu estás hoje, filha? Olha, mamã, tu é que me podias ajudar. As minhas amigas logo querem ir a uma festa. Eu gostava de ir com elas. E o que é que eu tenho a ver com isso, Samantha? O problema é que para entrar na festa...